Oi gente, tudo bem? Eu queria explicar para vocês alguns termos que a gente usa no ultrassom. A primeira coisa que você vai encontrar lá no comecinho do laudo é feto único, se são um, dois ou mais, se são gemelares, a gente vai colocar ali também. Aí tá escrito assim, com apresentação cefálica, pélvica, e aí vocês ficam assim na dúvida, o que será que isso quer dizer apresentação? Por que a apresentação é cefálica ou pélvica? Eu sei que muita gente já sabe, mas isso mostra pra gente qual é a parte do bebê que tá virado pra baixo, qual é a parte que tá mais perto do colo do útero. Então, se a apresentação é pélvica, quer dizer que é o bumbum do neném que tá mais perto do colo do útero. Se a apresentação é cefálica, quer dizer que é a cabecinha do neném. Então, é somente uma forma da gente explicar para o doutor, ou para o médico que estiver te atendendo, ou para a enfermeira do posto, ou para a pessoa que tá prestando a sua assistência do pré-natal, tá bom? E aí, depois disso, você vai ver assim, com o dorso, lateral, anterior, posterior, não quer dizer o quê? O que é o dorso? O dorso são as costinhas do neném. Então, vamos lá, a apresentação é a cabeça. A cabeça pra baixo é cefálica, cabeça, bumbum pra baixo é pélvico. E aí, o dorso, costinhas. Dorso é costinhas. Costinha pra frente é dorso anterior. E medicina pra frente é anterior, tá? Costinhas pra trás é posterior. Costinha pra um lado e pro outro, fácil. É lateral à direita, é lateral à esquerda. Então, vamos lá, a apresentação e o dorso. Então, a apresentação é a posição que tá o bebê, se ele tá de bumbum pra baixo ou de cabecinha pra baixo. E o dorso, pra onde tá as costinhas do neném. Então, isso é muito fácil, tá bom? O neném, por exemplo, a apresentação cefálica com dorso lateral à esquerda, quer dizer, tá com a cabecinha pra baixo e as costinhas pro lado esquerdo. Então, agora, quando você lê isso no seu ultrassom, você já sabe o que é.